Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do Fluminense, o Elton Silva, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, tendo mais conteúdo de pé de 2020 galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.